Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o seguinte Uma situação, um look Eu abri essa caixinha de perguntas lá nos stories do Instagram que é o seguinte Vocês me mandavam uma situação e eu dizia qual look que eu usaria pra essa situação que vocês me mandaram E aí foi bem legal, gostei bastante de fazer isso lá no Instagram E resolvi fazer o que? Trazer aqui pro YouTube E aí eu peguei alguma das situações que vocês mandaram na caixinha de perguntas lá do Instagram, beleza? Então vamos lá, a primeira situação que eu separei aqui é o seguinte Casamento, só que assim, casamento tá muito vago, muito amplo E aí eu fiz como se fosse um casamento de manhã, num verão ou num dia quente E um casamento que não fosse tão formal E aí o look que eu usaria é esse aqui que eu vou mostrar pra vocês que é Uma calça de algodão, um corte de alfaiataria E aí, gente, essa calça aqui, ela tá... a bainha tá dobrada aí Porque ela tá improvisada Porque quando a gente compra essas calças Ou a própria loja já faz a bainha lá na hora e entrega... na hora não, né? Ela mede a bainha e aí a gente volta depois, no dia seguinte Ou um tempo depois, algumas horas Pra poder pegar a calça já com a bainha feita Mas da onde é essa calça eles não faziam isso E aí ela tá dobrada ali pra improvisar Coloquei essa calça que é... ela é calça, como eu falei, de algodão com corte de alfaiataria Nesse tom cinza Coloquei um tênis branco Porque, né, a gente tá falando de o quê? De um casamento de manhã, mas informal E aí, por isso, eu coloquei o tênis Coloquei essa camisa de botão Esse azul bem claro Dei uma dobrada ali na manga Porque, né, nós estamos falando de um casamento não muito formal Mas uma coisa que eu coloquei, montei aqui nesse look Que vale tanto pra um casamento formal ou um informal É a questão das cores Quando o casamento, ele é de manhã Pegando manhã-tarde A gente coloca as cores mais claras Quando a gente vai pra um casamento Que é, tipo, tarde-noite ou noite Aí a gente usa cores mais escuras Gente, isso é uma regra básica Que não vai mudar Aliás, se vocês quiserem Eu posso gravar um vídeo Já tem um vídeo aqui no canal De looks pra casamento Eu vou deixar o link aqui no card Vai lá dar uma olhada Que esse vídeo tá muito completo Eu mostro até como você conseguir identificar o estilo do casamento pelo convite Porque às vezes a gente fica na dúvida Cara, será que eu tô indo formal demais? Será que eu tô indo informal demais? O próprio convite te dá essa deixa aí Pra você saber se o casamento é formal ou informal Enfim, vai lá naquele vídeo Mas se vocês quiserem que eu grave um vídeo Especificamente só pra casamentos de manhã Deixa aqui nos comentários Que eu posso fazer um vídeo só pra casamentos de manhã, beleza? Segunda situação que eu separei aqui foi Primeiro date com a cremosa O melhor foi com a cremosa Depende do date, né? O date pode ser um jantar O date pode ser um cinema O date pode ser, sei lá, um almoço Pode ser qualquer coisa, né? O date pode ser em qualquer lugar E aí eu separei esse look aqui Como se o date fosse, sei lá Um jantar, um restaurante Mas assim, um restaurante barra barzinho Nada muito... Uma parada mais casual O look que eu separei foi Uma calça preta Essa aqui é uma calça jogger Que tem esse elástico aí na barra Interessante frisar Calça jogger não necessariamente ela tem que ser cropped E não necessariamente a gente tem que usar ela cropped Essa daqui é uma calça jogger Mas ela não é uma calça cropped E aí eu coloquei esse tênis preto Com solado branco Pra dar uma quebrada ali Pra não ficar um all black Sabe? Não fica uma parada muito tipo Pô, tô indo todo de preto Sem criatividade nenhuma Então coloquei esse tênis preto aí Com solado branco Coloquei por baixo Uma camiseta básica Preta E por cima Coloquei uma jaqueta preta E aí pra dar uma diferenciada Eu dobrei a manga Coloquei os acessórios Coloquei essas pulseiras Coloquei também um relógio Que dá uma diferenciada ali no look E eu coloquei esse óculos de grau Claro que assim, né? Você vai depender da cremosa Vai depender, né? Do estilo da menina Que só vai sair e tal Se você sentir que, né? De repente põe um óculos Você vai ficar sério demais E não é muito a vibe Você tira o óculos Mas eu acho esse óculos No caso essa armação aqui É bem estilosa, redonda Então vai dar uma incrementada aí No teu look Mas se no caso você, sei lá Consegue enxergar bem de óculos Pode ir sem óculos Que tá bom, tá legal também Tá maneiro Terceira situação que vocês me mandaram E eu separei Foi velório De início pode falar Pô, fala sério Look pra velório Mas é uma dúvida muito grande Muita gente tem essa dúvida E alguns cometem vários erros Em relação a isso Então o look que eu separei foi Essa camiseta preta Essa calça jeans básica E esse tênis aqui Que é um fila track Esse aqui é o look Coloquei só um relógio ali, né? No pulso Não coloquei muito acessório E tá ok Galera, a cor preta Na nossa cultura Ela representa o luto Então é normal É natural As pessoas, tipo Ficarem nessa dúvida Vou todo de preto ou não vou Como que eu faço? Se você tá indo, né? Num velório De uma pessoa próxima e tal Às vezes você Ou é próximo da pessoa Ou é próximo da família Ou não Você não é próximo de ninguém Independente disso É interessante sim Você ir com uma camiseta Ou uma camisa preta Porque isso vai mostrar Os seus sentimentos, né? Em relação à pessoa À situação Então vai mostrar ali O seu respeito pela situação Não é gafe Não tá errado Não, tá certo Você ir com uma camisa Ou uma camiseta preta Ir todo de preto Da cabeça aos pés Isso tá mais direcionado Pra família mais próxima Tipo Pai, mãe, filhos Viúvo, viúva Ir todo de preto Todo de luto mesmo Fica mais direcionado Pra essas pessoas Se não é o caso Do velório que você tá indo Vai só com uma camisa preta Ou uma camiseta Que tá ok Evita usar muito acessório Tanto é que eu coloquei Só um relógio ali Nem coloquei pulseira Nem coloquei nada Se você, tipo Cara, não consigo ficar sem pulseira Coloca uma mais discreta O lance é Não chamar atenção no velório Velório não é uma situação Que a gente tá indo lá Sabe? Pra mostrar a roupa Ou pra se mostrar Então a gente tem que ir O mais discreto possível Evitar, tipo Camisa ou camiseta Com alguns desejos Se você, de repente É da igreja A família, né Da pessoa É da igreja Que faleceu A pessoa que faleceu É da igreja De repente você quer ir Com uma camiseta Escrito alguma coisa E tal Tudo bem Não tem nenhum tipo De problema Mas evita Sabe? É mais interessante Você ir com roupas básicas Cores neutras Você pode colocar ali E deve colocar Uma camisa Ou uma camiseta preta Porque isso vai mostrar Respeito e reverência A situação Outra situação Que eu separei aqui Foi aniversário infantil Gente, sério Eu recebo muito No direct isso Então, vamos lá Vamos esclarecer isso daqui Antes de eu esclarecer Se você curte Conteúdo de moda Cuidado Lifestyle masculino Cara, você tá No lugar certo Se inscreve aqui no canal Que é de graça E não paga nada É só você clicar Nesse botão vermelho Aqui embaixo Não pensa não, meu filho Clica logo nesse botão Aqui pra se inscrever Você vai ficar por dentro De tudo O YouTube vai sempre Te mandar os vídeos Que eu postar aqui no canal Vai aparecer na sua timeline Do YouTube Você curtiu o tema? Achou interessante? Você assiste Não achou ou não assiste Mas se inscreve aqui no canal Beleza? Então vamos lá Separei aqui Se for uma festa de aniversário De manhã e tarde, né? Geralmente as festas de aniversário Infantis Tem sido mais ou menos Nesse horário, né? De manhã, de tarde Pelo menos assim Na minha bolha aqui A galera costuma fazer Dentro desse horário E aí, bom Tem um look aqui Bem descontraído Bem confortável Porque festa de criança É isso, né? Tem comida pra caramba Às vezes a gente exagera Come demais Então não vale a pena Ir com aquela roupa Muito justa Muito apertada E aí eu coloquei Essa camiseta aqui Que é um tom pastel Enfim, ela é mais larga E tal Estilo oversized Na verdade Ela não é oversized Ela é uma camiseta longline Tem diferença de oversized Pra longline Já tem até um vídeo Aqui no canal Falando dessa diferença Coloquei essa bermuda preta Que é uma bermuda preta Destroide Dei uma dobra ali na barra Pra ficar um pouco mais estiloso Ficar um pouco mais descontraído Também No pé Coloquei esse tênis Que é um tênis veludo Da Ous Cara, esse tênis É um tênis casual Aquele tênis Pau pra toda obra É esse tênis aqui Ele é um tênis bom Pra você bater aí No dia a dia Pra você ir pra ocasiões Que ou você vai andar muito Ou você vai ficar muito em pé Ou você vai correr Enfim Porque ele é um tênis Extremamente confortável Esse tênis Tá praticamente andando sozinho De tanto que eu uso ele Coloquei esse boné Coloquei o boné ali pra trás Pra deixar o look Ainda mais descontraído Já que a ocasião Pede, né Um look mais descontraído Confortável E nos acessórios Eu coloquei o anel Né Esse anel que eu já uso sempre E aí o que estou falando dele Pra te mostrar Que se você usa anel Usa acessórios Não tem problema nenhum Você colocar esse tipo de acessórios Pra ir pra uma festa infantil E aí, né Acessórios sempre dá um pálido Dá um pouco mais de estilo Pro look Última situação que eu separei aqui É conhecer os pais da noiva E aí, gente Essas foram as situações Que eu separei pra esse vídeo Mas eu tô pensando em fazer Esse vídeo todos os meses aqui Se você não me segue no Instagram Me segue lá no Instagram Que aí você vai conseguir Me mandar as situações lá Quando eu abrir a caixinha de perguntas E pode ser que eu separe ela Pra poder mostrar aqui no YouTube também Mas posso tirar Se a sua questão é só tirar a dúvida Pode ser que eu selecione ela, né E tire a sua dúvida lá no Instagram Se você não me segue, já me segue por lá O look que eu separei E que eu usaria É esse aqui Essa calça Com corte de alfaiataria Xadrez Ela é um tecido Bem fino de algodão É quase um veludo Mas ela não é Gente, essa calça é estilosa demais É uma das calças Que eu mais tenho usado no momento Coloquei essa calça Dei uma dobra ali na barra Coloquei um tênis E aí, eu coloquei Uma camiseta de malha, né Uma camiseta básica Pra pro look não ficar muito sério E aí, coloquei por dentro da calça Porque, né Vai dar um estilo a mais De acessório Eu coloquei essa pulseira Que é uma pulseira de corrente Achei que ficou muito irado E botei, né Coloquei o anel ali Coloquei dois anéis, né Coloquei um outro anel também E aí, qual foi a ideia? O conceito que eu criei Pra montar esse look aqui? Cara, conhecer os pais da namorada Sempre tem aquele primeiro Gente, conhecer qualquer pessoa na vida A primeira impressão É a que fica Então, coloquei um look Que seja estiloso Que transmita a minha personalidade E que ao mesmo tempo Tem umas peças ali Um pouco mais tradicionais Que é o caso Da calça de alfaiataria Mas claro que eu usei ela Numa pegada completamente diferente Mas não é aquele look Sei lá, não vou chegar lá Com uma calça rasgada Com uma calça de estroide Ou com uma calça muito larga Enfim Tudo vai depender da família ali Da namorada Mas esse look aqui É um look que não vai ter erro Vai passar No meu caso, né? Vai passar a minha personalidade E vai ter umas peças ali Que eles podem se identificar Que é o caso da calça Com o corte de alfaiataria E aí, o interessante é isso É você ir com uma... No seu estilo, né? Se você não tem o mesmo estilo E com certeza você não tem A mesma personalidade que a minha O lance é Você mistura, cara Pega um look Que transmita a sua personalidade Mas não vai muito... Não vai muito... Como que eu vou dizer, cara? Não vai com peças muito largas Não vai com peças muito justas Dá uma mesclada ali Pra você, de repente Não passar uma imagem de desleixado, né? Às vezes tá super estuoso Uma calça oversized Uma camiseta oversized Mas pode ser, né? Que, de repente, os pais dela Se interpretem Como se você fosse largado, desleixado E também não vai com as roupas muito justas Pra, né? Roupa justa remete ao estilo sensual E aí, cara Você ir com um estilo sensual Conhecer os pais da sua namorada Acho que não é muito a proposta do ambiente Beleza? Da situação Enfim Esse foi o look Me conta aqui embaixo Qual desses looks você usaria Qual você não usaria Me conta as peças que você mais gostou Beleza? Se você assistiu esse vídeo até aqui Até o final Comenta aqui embaixo Cremosa Que eu vou saber que você assistiu até o final Me deu essa moral Que isso é muito importante pra mim Beleza? Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL